Pois bem, meus amigos, os nossos amados magnânimos, sempre pensando no bem da democracinha, porque eles dormem pensando na democracinha, eles acordam pensando na democracinha, então eles resolveram ousar, são ousados também, nas regras para as eleições municipais de 2024. Só que dessa vez, foi tanta sapiência, foi tanta malemolência, que nem o Google, o Google, o Google não foi capaz de suportar. E eu preciso comentar isso com vocês, porque eu estou com uma leve impressão de que isso, quem sabe, talvez, supostamente, tenha sido um baita de um tiro no pé da esquerda. Vamos analisar este assunto juntos, mas no vídeo de hoje, eu também quero falar com vocês sobre a coletiva de imprensa histórica que os deputados da oposição deram lá na Câmara dos Deputados, muito interessante, quero trazer uma análise sensacional sobre tudo isso que está acontecendo, os desdobramentos do Twitter Files, temos também um evento magnânimo empoderado em Londres, claro, né, meus amigos, em Londres, porque é para lá que os nossos magnânimos foram discutir as eleições do Brasil. Não me perguntem qual que é a lógica. E tem também uma comitiva da canhota indo para a terra do Tio Sup de mais censura, quer dizer, defender a democracinha. Eles estão indo lá defender a democracinha também. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e, principalmente, compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim. E antes da gente ir para estes assuntos maravilhosos, eu tenho um recadinho da Gazeta do Povo para vocês. Pois bem, meus amigos, vocês que acompanham os vídeos aqui do meu canal sabem que um dos meus parceiros é a Gazeta do Povo. E nós temos essa parceria porque esse é um jornal que eu confio e acredito. Eles fazem a cobertura jornalística nacional, não só dos acontecimentos políticos, mas também de cultura e economia. Um trabalho excepcional que eu mesma gosto muito. Eu sempre leio a Gazeta e trago eles como fonte para fazer os meus vídeos. Lá você também encontra colunas de opinião de grandes nomes como Constantino, Roberto Mota, Pouzonove, Lacombe e muitos outros jornalistas. Entra lá e dá uma olhadinha. Se você gostar, você assina. E eles estão com uma ótima oferta este mês. Por menos de R$ 2,00 por mês, durante os seis primeiros meses, você garante a sua assinatura do jornal. É só acessar gazetadopovo.com.br barra paulamariza. É um jornal que dá voz ao povo e defende a nossa liberdade acima de tudo. Eu vou repetir o caminho para você fazer a sua assinatura. Acesse o link gazetadopovo.com.br barra paulamariza ou acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ou ainda, clique no link que eu deixei aqui no primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo e garanta a sua assinatura por apenas R$ 1,90 por mês durante os seis primeiros meses. Não tem fidelidade e vamos combinar que por esse valor vale muito a pena. São menos de R$ 2,00 por mês até as eleições. Não dá para perder. Apoie um jornal que luta contra a censura e não tem medo de dizer a verdade. Faça como eu e apoie a Gazeta do Povo. E vamos começar com esta matéria maravilhosa da Gazeta do Povo porque o resto da velha mídia carcomida está tentando esconder a coletiva de imprensa dos deputados de oposição. Mas foi uma coletiva de imprensa que vai ter desdobramentos. Ações foram tomadas. Então é meio difícil esconder a verdade por muito tempo. Diz aqui a manchete da Gazeta do Povo. Chega de censura. A oposição denuncia abusos e pede quebra de sigilo em processos. Processos, vocês sabem quais. Todo mundo sabe, a gente já está falando disso há mais de cinco anos. Vamos aqui para o texto. Parlamentares da oposição denunciaram nesta quarta-feira, dia 24, os abusos de autoridade que estão em curso contra diversos deputados e senadores que são alvos de processos ilegais, sigilosos e clandestinos no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral após a revelação do caso do Twitter Files. Segundo Van Hatten, e foi muito bom o discurso do Van Hatten, abre aspas. O instrumento de colocar sob sigilo processos judiciais, na verdade, não visa dar sigilo de justiça, mas manter na clandestinidade aqueles que estão atuando num porão da ditadura, fecha aspas. Ele ainda reforçou o que, abre aspas, o mundo todo, por meio do Twitter Files, tem noção dos caminhos que o Brasil hoje está seguindo, fecha aspas. E durante essa coletiva, eles pediram aí o levantamento do sigilo de todos os inquéritos intermináveis e tudo isso que vocês já sabem sobre esses inquéritos criativos, vamos usar termos aqui para tentar continuar participando da democracia e não ter o canal derrubado. Esses processos que são de uma criatividade sensacional e, assim, vamos levantar o sigilo, já está na hora do mundo inteiro saber, do país inteiro saber o que é de tão democrático que andam postando nas redes sociais. E tem essa outra análise aqui da Gazeta do Povo, e é por isso que eu gosto mesmo, eu gosto mesmo, vocês sabem, desse jornal, porque a gente vê aqui análises que a gente não encontra em outros veículos. Então, relativo aos documentos do Twitter Files, Olha só que interessante, decisões do TSE no relatório americano de censura foram tomadas após as eleições de 2022. O meu canal mesmo foi derrubado em janeiro, por eu supostamente estar incitando um golpe que eu nunca fiz, mas enfim, vamos à análise. As decisões do TSE para derrubar perfis, contas e publicações nas redes sociais tiveram o objetivo de prevenir ondas de críticas contra o sistema eleitoral. Não pode criticar o sistema eleitoral que é antidemocrático, acho que todo mundo já notou isso, né? E controlar os ânimos políticos após as eleições de 2022, segundo cientistas políticos ouvidos pela Gazeta do Povo. Todas as decisões do TSE que constam no relatório divulgado pela Câmara dos Estados Unidos, e aqui mais uma pausa, não foi o Elon Musk que revelou decisões, que não são decisões, quer dizer, o PECIAS diz que é decisões e a Suprema Corte diz que não, que foi só um ofício. Mas enfim, estes documentos que seriam secretos e foram revelados pela Câmara dos Estados Unidos, o Elon Musk foi obrigado a entregar para eles, né? Então, segundo esse relatório, foram tomadas a partir do dia 31 de outubro de 2022, data posterior ao segundo turno das eleições que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho forte desconfiança de que o objetivo da juristocracia era este mesmo, prevenir uma onda de protestos, não só contra o resultado das eleições, mas, sobretudo, contra a falta de transparência no processo de apuração de votos, calando os influenciadores mais eloquentes e, portanto, mais perigosos, avalia Paulo Kramer, doutor em ciência política. Eu confesso que nessa parte aqui eu até fiquei emocionada, porque eu fui considerada, então, mais eloquente e mais perigosa. Meu Deus do céu! Mas é justamente isso, né? E depois desse nosso último pleito presidencial, ficou terminantemente proibido o debate que existe no Brasil, pelo menos desde 1996, que é sobre este nosso sistema, porque qualquer tipo de crítica pode ser enquadrado nesses inquéritos, pode levar as pessoas para trás das grades. E vamos combinar que numa democracia as pessoas têm que ter o direito de debater sobre os processos, em especial o processo que é, assim, o centro da democracia, que é justamente a escolha dos representantes. Tem que ter a máxima transparência para que não fique dúvida. E vamos combinar que foi, no mínimo, um processo meio conturbado esse último, né? Segue aqui a matéria. Resultados da atuação do TSE estão mais claros agora, afirma o cientista político. Para Barreto, só agora os resultados da atuação do TSE já estão mais claros, abre aspas. Eu entendo que mesmo as forças políticas que naquele momento deram suporte para a atuação do Alexandre de Moraes, neste momento estão retirando esse suporte, porque sabem que ontem esse arcabouço serviu para limitar uma parte do espectro político, mas lá na frente pode ser usado para limitar uma outra parte, explica. Aliás, fecha aspas, né? Aliás, tem, inclusive, na última leva do Twitter Files, os jornalistas, o David Agap e o Schellenberg, revelaram que, inclusive, pessoas de esquerda foram censuradas, que jornais tiveram que retirar matérias, e, claro, numa proporção bem menor, mas não teve, assim, nenhum perfil de esquerda totalmente derrubado, como aconteceu com o meu. Eu tive meu perfil totalmente derrubado no Telegram, no Twitter e aqui no YouTube. E, da esquerda, eles derrubavam eventuais postagens. Então, na democracia, as pessoas têm que ter o seu direito, inclusive, de falar besteira. Defender a liberdade de expressão é defender, inclusive, que as pessoas falem coisas com as quais a gente não concorda, a gente não goste. Mas é melhor que todo mundo tenha liberdade do que viver na ditadura, onde as pessoas não podem dizer a sua opinião. Ainda mais aqui no Brasil, que é um povo tão alegre, tão falante. E agora vamos para esta decisão. Isso daqui foi sensacional. Quando eu li, eu não acreditei, eu tive que ler de novo para ter certeza que era isso mesmo. O Google vetou impulsionamento eleitoral em 2024. A decisão é resposta à resolução que colocou novas regras para a modalidade e vale a partir de 1º de maio. Maior impacto será entre candidatos pouco conhecidos. Vamos lá analisar isso daqui, parte a parte, porque é importante para vocês tentarem entender o meu raciocínio e até me dizer se eu tenho razão ou se eu estou ficando maluca, porque também isso é uma possibilidade. Imagina quanto dinheiro o Google ganha com anúncios relacionados à campanha durante a eleição. Vocês sabem que é, sim, um dinheiro considerável para uma empresa capitalista, como dizem, né? Capitalista, ianque, opressora, que tem lá a sua veia progressista, a gente sabe, mas eles gostam de dinheiro. Isso não tem como negar. Para eles abrirem mão desse dinheiro é porque foi um negócio, assim, bem cabeludo. E outra coisa aqui que fala é que o impacto maior será entre candidatos pouco conhecidos. Vocês sabem, todo mundo sabe, até a esquerda admite, que na internet a direita tem um alcance maior. Se não houver impulsionamento durante as eleições, na minha humilde avaliação, a direita tem uma grande vantagem, porque a direita consegue fazer conteúdos que viralizam de forma orgânica, desde que as plataformas não coloquem a gente no shadow ban, né? Mas a direita viraliza, ela consegue espalhar muito mais as suas ideias do que a esquerda. Então, talvez isso daí tenha sido um grande tiro no pé da esquerda. Segundo apurou o Poder 360, desde que o TSE publicou a resolução em 1º de março, houve uma série de reuniões internas no Google para se adaptar ao novo regramento. A conclusão foi que não seria possível e, por isso, a opção foi por não vender impulsionamento. Porque essas normas são feitas por pessoas que chamam o Elon Musk de Hélio Murchin. Que chamam o Google de Googli. Que não tem a menor noção de como que funciona as redes sociais. Tanto que quando a gente vê alguns pedaços de relatório que vazam aí na mídia, eles colocam as pessoas que... Uma compartilhou a postagem da outra e passou a seguir a outra, então eles formam uma milícia digital. Não. Este é o funcionamento das redes sociais. É assim que funciona para todo mundo. na política, no fitness. É este o funcionamento. Vamos adiante. Evento empoderadíssimo. Enquanto os nossos supremos fazem essas regras mirabolantes e que acabam, muitas vezes, dando um tiro no pé, eles também fazem eventos em Londres. Não foi os nossos magnânios, mas eles foram convidados. E olha só que interessante, que democrático. Evento com ministros do STF em Londres barra imprensa. Que bonitinho. Organizador do encontro, que terá 24 palestrantes, argumentou que o fórum é uma iniciativa privada. Mas vale lembrar que 21 desses palestrantes são funcionários públicos e parece que as passagens não foram pagas pelos supremos, mas por este evento que é da iniciativa privada. Será que tem algum conflito de interesse? Quem é que anda pagando passeios para os nossos supremos? E mais, por que fazer um evento para discutir os processos eleitorais do Brasil em Londres? Isso daqui tinha que ser, inclusive, proibido. Para discutir eleição e os processos no Brasil, o evento tinha que ser aqui no país. E ainda, sobre a história do Twitter Files, uma comitiva brasileira vai aos Estados Unidos para dar a resposta, né? Para discutir esse embate de Musk com Moraes. O grupo é liderado pela senadora Elisiane Drama, ela que foi a relatora da CPI, do circo. Ela se encontrará na semana que vem com congressistas norte-americanos. Vamos dar uma olhadinha, porque aqui tem umas coisas interessantes também. Uma comitiva de congressistas brasileiros estará na próxima semana nos Estados Unidos para discutir ataques à democracia nos dois países com os políticos norte-americanos envolvidos na investigação da invasão do Capitólio em 2022. O grupo é liderado pela Elisiane Drama. Vamos lá o que ela disse sobre o evento. Abre aspas. Quando falamos do caso Elon Musk, estamos tratando da democracia respeito ao processo democrático, inclusive interno, ao país. Temos um inquérito muito grande que já condenou várias pessoas e outros tramitando. E todos eles têm alguma forma de relação com fake news. A fake news. Com uma tentativa de banalização das redes sociais, afirmou a Ilustre. Aí quem mais vai? Humberto Costa, o pastor Henrique do PSOL, Rafael Brito, o Rogério Correia, que é o Rolando Lero lá, né? E a Jandira Feghali. A Jandira Feghali vai lá assombrar os parlamentares norte-americanos. Conforme a publicação do grupo, deve ficar... O grupo deve ficar nos Estados Unidos entre 29 de abril e 2 de maio. E a viagem foi organizada e será paga pelo Instituto Vladimir Herzog. Que bonitinho. O Instituto Vladimir Herzog pagou, não precisa se preocupar, não foi com dinheiro dos impostos. É algo totalmente imparcial. Mas quem é que financia? Quem é que financia o Instituto Vladimir Herzog? Eu fui atrás dessa informação? É claro que eu fui atrás dessa informação. E aí nós temos um print que é maravilhoso. O Google, a Open Society Foundations, várias ONGs globalistas ali. E até a Prefeitura de São Paulo, gente. A Secretaria da Educação e mais a Secretaria, mais uma outra Secretaria da Prefeitura de São Paulo. O dinheiro dos impostos do Brasil. E ali embaixo ainda tem o logo do governo federal na época do Jair Bolsonaro. Porque mudou o logo do governo federal, né? Será que agora o governo patrocina e eles erraram o logo? Será que desde antes já patrocinava esta maravilhosa ONG? Que loucura, né? E aí nós temos, mais uma vez, uma tecla que eu venho batendo há bastante tempo aqui. financiamento internacional para calar os brasileiros no debate público. Isso aqui é gravíssimo. Gravíssimo. E quem também foi convocado, além do Elon Musk, para fornecer os documentos e para esclarecer o que está acontecendo aqui no Brasil para os congressistas americanos foi o Rumble, ó, que postou. O Rumble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online. Cumpriremos a intimação que solicita informações sobre as ordens dos nossos supremos. Teremos aí mais arquivos sendo revelados em breve. E aqui no Brasil também teremos mais audiências. Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova dois requerimentos de audiência pública com o Elon Musk. O empresário é convidado a prestar esclarecimento sobre denúncia de supostos abusos de autoridade cometidos por agentes públicos brasileiros e para discutir o Twitter Files. E parece que o empresário já manifestou interesse em fazer esses esclarecimentos e que eles estão lá nas tratativas para combinar um dia. Eu acho até que o Elon Musk ele está se divertindo porque vai até separar um tempo na sua agenda que deve ser concorridíssimo para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública. E enquanto isso no reino do nove dedos ele resolveu fazer uma licitação para dar empresa despejar dinheiro na verdade não é nem dar dinheiro é despejar dinheiro em agências de comunicação. Quatro agências vencem licitação milionária para alavancar a popularidade de Lula. Então o dinheiro dos nossos impostos utilizado para as agências lacradoras melhorarem a imagem do Lula que só faz besteira. Empresas vão gerenciar ações estratégicas na área digital do governo federal. Com preço de referência na casa dos 197 milhões a licitação é considerada em Brasília uma das principais do mercado neste ano. Para o governo é estratégica para alavancar a popularidade embaixo do presidente. Será que eles vão conseguir? Olha tem que ter muito tem que ser um marketing milagroso que faça inclusive o preço no mercado cair porque não tem campanha publicitária que melhore a imagem do Lula quando a pessoa vai no mercado e vê os preços. Mancha de batom na cueca. Mas mesmo assim mesmo essa licitação pode não dar certo porque o Zucco deputado Zucco aqui do Rio Grande do Sul estava de olho e já entrou com pedido. Deputado aciona a TCU contra a mega licitação para a comunicação do governo. Luciano Zucco vê indícios de conluio e manipulação do edital para favorecer empresas previamente selecionadas. O PT fazendo licitação para favorecer os companheiros seria uma grande novidade, né? De acordo com a representação do parlamentar há evidências de conluio para favorecer algumas empresas participantes da licitação. Além de Zucco além disso Zucco denuncia manipulação de critérios de avaliação técnica e financeira e falta de transparência no processo licitatório. A esquerda não gosta muito de transparência mesmo. Abre aspas diante do exposto solicito que o Tribunal de Contas da União conduza uma investigação rigorosa sobre as irregularidades apontadas e caso confirmadas proceda com a anulação do processo de licitação em questão. Fecha aspas escreveu o deputado no ofício parabéns é isso que nós queremos ver os deputados realmente trabalhando e não deixando o Lula ter descanso porque afinal de contas enquanto o Bolsonaro esteve no poder a esquerda não deu descanso por um minuto então nós temos que fazer este papel também e aí me conta vocês acham que eu estou viajando muito com esse negócio do Google porque eu tenho a impressão que o pior vai ser para a esquerda de não ter anúncio fala para mim aqui nos comentários que eu realmente quero saber a opinião de vocês e por hoje eu vou ficando por aqui muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui